Isso aí, o antes e o depois destes cheiros. Eu já tinha pensado em trabalhar exatamente nessa proposta de perfumes mais naturais, mais agradáveis, mais puxados para a natureza. Por quê? Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, fazer algumas notas em laboratório maravilhosas. Eu, opinião minha, eu acho que não existe nada mais maravilhoso que os cheiros que o nosso planeta reproduz. Mas eu havia escolhido, decidido isso para fazer para Beethoven. Mas quando ele me deu essa sugestão, eu havia comentado com ele sobre essa questão mais herbal, mais floresta. E ele disse, pô Celso, a sexta sinfonia pastoral é bem interessante. Mas eu queria fazer algo na nona, talvez na sétima, que é a puta da mudança. Aí eu pensei, realmente, realmente, Beethoven não seria somente alguma coisa para algo específico, para alguma sinfonia. Isto, este pensamento me deu uma brugada. Eu já estava decidido a começar a trabalhar no perfil do Beethoven, mas como é que eu vou explicar? Sabe quando falta alguma coisa? Já estava quase tudo decidido, vou começar a montar, vou começar a trabalhar. Os estudos estavam bem avançados. Aí eu pensei, putz, falta opinião de músico. E este me deu essa opinião? Aí eu parei. Falei, peraí. Tem alguma coisa aí que eu não estou... É bem complicado explicar? É como se eu precisasse de uma aprovação de mim mesmo. É uma coisa meio esquisita. E eu pensei em tudo que ele falou. E bem, eu achei uma proposta muito, muito... Eu vou colocar o termo agressivo, porque como é que eu vou deduzir, escolher para onde vai a perfumaria? Não tem como. Eu não posso escolher, imaginar para onde vai a perfumaria mundial. Mas eu posso escolher para onde vai a nossa. E já havia muitas coisas que eu queria colocar em prática, principalmente sobre edições. Eu tinha a ideia de fazer um perfume para Beethoven, com essa pegada mais natural, com cheiro de floresta, algo mais específico. E quando ele me deu essa ideia, eu parei de pensar nesta ideia e comecei a pensar em algo. Onde que eu vou? Para onde a perfumaria vai? Como que eu vou fazer esse perfume para Beethoven? Estudando, estudando muito, o resultado foi exatamente o que eu havia pensado. Perfumos mais naturais, mais puxado para a natureza, o qual Beethoven gostava bastante. Você perguntar para qualquer pessoa que perder algum sentido, os demais são apurados. E a ideia que ele fez eu parar para pensar, foi exatamente o mesmo resultado que eu havia pensado. Aí quando veio até mim essa ideia, putz, é isso mesmo. Mas espera aí, eu não vou fazer qualquer natureza. Eu vou fazer a natureza diferente. Mas eu pesquisei muito. Por exemplo, a parte dos cheiros das frutas mais roxas, pequenas, como jabuticaba, por exemplo. Eu pesquisei muito e realmente, naquela região, eles faziam muitas geleias. Tinha, existia um cheiro das geleias. Nós não temos muitas opções dos cheiros que Beethoven gostava. Temos relatos dos pratos que ele gostava. Inclusive, ele levava muita série à culinária. Aí depois de estudar bastante isso aí, como a ideia secundária que ele me sugeriu, que eu estudei, nossa, muito, muito mesmo, foi exatamente igual a primeira ideia que eu tive. Eu comecei a trabalhar e montei essa história fictícia e vamos começar a reproduzir esses cheiros. Eu falo muito sobre o acaso e não é à toa. O do Mozart veio mais ou menos assim, eu expliquei no vídeo anterior. Mas o do Beethoven é assim. E eu já havia trabalhado muito, muito mesmo nessas questões dessas misturas de notas de naturezas diferentes de várias regiões. Misturar o que tem de melhor em cada região e colocar num só. Eu já havia feito. Aí comecei a montar algumas coisas, eu comecei a brincar um pouco e deu super certo. Era o que faltava para eu criar o perfume em homenagem a esse grande homem iluminado. Inclusive, eu recomendo muito fazer alguns estudos, principalmente da carta que ele escreveu para os irmãos dele, viu? Putz, que coisa maravilhosa. Nesses estudos que eu fiz, nessas brincadeiras, essas misturas, eu fiz algumas coisas aqui que eu achei fantásticas. Até então, eu nunca tinha feito e não perfume aqui. Porque uma das foi a mistura desse cheiro de floresta, no caso do Beethoven, tem um pouquinho de amadeirado que lembra piano. Mas deu muito certo com algumas coisas mais aromáticas. Por exemplo, o cheiro herbal, com essa amadeirada de fundo, um pouquinho de fruta na frente. Com uma pitadinha desta canela que você tem na sua cozinha, na canela que é usada na perfumaria. Deu um casamento. Mas ficou perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Ficou muito aromático. Deu o que eu chamo de efeito cinérgico. Fora essas misturas, não só da canela, como várias especiarias, me fez abrir um pouco a mente. Olha só. Aqui nossos clientes são colecionadores. São pessoas que levam muito, muito a sério a perfumaria. Quando você pega essas pessoas e tem a oportunidade de falar com o perfumista e criar seu próprio perfume, é a mesma coisa de você pegar uma criança e jogar em uma loja de brinquedos. Então, eu faço muitas criações exclusivas para cada cliente. E também, todas as nossas criações são editáveis, mas mesmo assim, a pessoa tem um certo receio. Talvez até mesmo. Putz, peraí, o cara ficou um exemplo do perfume mais vendido. Lorde Bar, pô, dois anos para o cara criar. Montou um monte de coisa. Eu vou colocar a nota, vai mudar o perfume do cara, não é legal. As pessoas têm esse receio. O que eu pensei? É como eu falei, que eu não posso decidir, ou escolher, ou deduzir para onde vai a perfumaria, mas eu posso escolher a nossa. E que eu pensei, isso já faz mais ou menos um ano. Vamos colocar o Lorde Bar e o Beethoven como exemplo. Tem um Lorde Bar aqui, a pessoa gostou, mas quer fazer alguma edição. Eu posso, por exemplo, pegar esses efeitos cinéticos e deixar mais ou menos uma sugestão. Eu não quero que alguém interprete da maneira errônea o trabalho que nós fizemos, o esmero que tivemos para criar esse perfume. Ah, ele criou o Lorde Bar para vender a ser do todo. Não. Eu quero que a pessoa tenha a certeza de que esse perfume foi feito com muito carinho, muito esmero e muito estudo. Então, por que não, ao invés de fazer flunkers, colocar algumas sugestões já pré-prontas. Por exemplo, ah, eu gosto de algo mais noturno. Pô, cara, aqui o Lorde Bar com tobaco ali ficou bem interessante, viu? Nós fizemos alguns testes. Ah, nós fizemos nossa linha Synergy, que são basicamente uma nota evidente e as demais de fundo. Pô, olha, esse aqui do Mozart, nós fizemos um teste com chocolate e ficou bem interessante. O que eu estou sugerindo? Deixar as edições pré-prontas. Caso a pessoa queira fazer uma edição e tenha medo, receio de fazê-lo, já está mais ou menos pronto. Pô, peraí, cara. Hoje, por exemplo, é um cliente que gostou muito do nosso Byron's Bay, que é um perfume praiano e tal, sem nossos artificiais. Ele, pô, adorei essa pegada frutada, mas do meio para o final eu achei ele muito diferente, ficou mais noturno. Eu adorei a nota de melão. Pô, já fiz um teste aqui com melão e, sei lá, pepino e um pouquinho de abuticaba. Ficou excelente. Pô, legal, gosto de fruta, por que não fazer um teste? Então, eu já havia pensado nisso e o perfume do Beethoven me proporcionou isso aí, porque eu já estou anotando várias coisas. Tem um cardápio, eu falo cardápio enorme aqui, dessas misturas cinéticas. Então, o perfume do Beethoven, além de, na minha opinião, ter sido um grande presente, ele me proporcionou mudar um pouquinho a proposta da nossa perfumaria. não perder a qualidade, não perder a naturalidade, essa complexidade, esse absurdo de nós, porém, com algo mais editável. Eu não quero que absolutamente nem um cliente use um perfume, o qual ele vai em algum lugar e tenha o risco de alguém estar com um cheiro igual ao dele. Eu quero essa exclusividade, é algo que eu proponho. Tem outra perfumaria de contrativos, que nem eu que atendo, tem para outros clientes. Os nossos clientes e amigos merecem essa exclusividade. Eu sei que foi longo, eu sei que foi chato, eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre detalhes. Caso você goste, por favor, me dê sua opinião. Para mim, eu não sou youtuber, não entendo muito de vídeo, essas coisas, mas a sua opinião me ajuda demais. E afirmo, quer conhecer? Me chama, eu vou deixar o link aqui direto do WhatsApp. É só me chamar quando quiser. Vai esculpando o vídeo longo. Muitíssimo obrigado. Ah, desculpa as edições, que realmente estou com um vizinho com um cachorro meio dodói. Eu tenho que fazer vários cortes, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.